Música Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, quinta-feira Eucarística, e que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na Capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra evangelizar é preciso para rezarmos o terço das Santas Chagas. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado, para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, comprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas, nesta quinta-feira eucarística. Contemplando Jesus, se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, Eu sou no caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se me conhecêsseis, também, certamente, conheceríeis meu Pai. Desde agora, já o conheceis, pois o tens visto. Neste primeiro mistério, no Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, rezemos, por todos os professores e professoras, por todas as escolas e por todos os alunos, para que seja um ambiente de aprendizado, para formar bons cidadãos, e eu creio, bons cristãos. Proteja as escolas, os professores, as professoras, e toda a redondeza das universidades, faculdades. Rezemos juntos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Na quinta-feira eucarística, rezando o terço das santas chagas, eu os convido a contemplar, Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, que eu veja de novo. Jesus disse, pode ir. A sua fé curou você. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Neste segundo mistério, do terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Coloquemos todos aqueles que estão passando por uma doença física. Repito, vamos juntos pedir por todos aqueles que estão passando por uma doença física. Você está? Alguém de sua família está passando por uma doença física? Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas No texto das santas chagas desta quinta-feira eucarística No terceiro mistério, vamos contemplar Jesus se apresenta como a videira Eu sou a verdadeira videira Meu Pai é o agricultor Todo ramo que não dá fruto em mim O Pai o corta Os ramos que dão frutos Ele os poda para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos Por causa da palavra que eu lhes falei Fiquem unidos a mim E eu ficarei unido a vocês O ramo que não fica unido a videira Não pode dar fruto Vocês também não poderão dar fruto Se não ficarem unidos a mim Eu sou a videira E vocês são os ramos Neste terceiro mistério Eu gostaria de convidar você A pedir oração por alguém Nós vamos rezar por todos os que estão nas estradas Mas você de repente tem uma outra intenção Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 E fale a sua intenção Nós queremos rezar aqui Em tantos outros momentos De adoração, de missa Na sua intenção Ligue agora Convido que rezemos pelos caminhoneiros Taxistas Motoboys Por todos aqueles que Dirigem Que estão nas estradas No lazer Ou no pão nosso de cada dia Para que livre de toda violência Assaltos Perigos Rezemos Nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas De vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. E juntos vamos rezar o quarto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quinta-feira eucarística. Contemplando o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Mas não o conhecia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Desça depressa, desça depressa Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, vamos juntos pedir a Deus por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Pedindo que tenham saúde para trabalhar, que tenham condições dignas para exercer o trabalho. Rezemos por todos aqueles que, do amanhecer ao pôr do sol, estão trabalhando, estão fazendo e dignificando a sua vida através do trabalho. Vamos juntos rezar? Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves. Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas na quinta-feira eucarística. E somos chamados a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar. Enquanto, Ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho do monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Queridos filhos e filhas, nesse quinto mistério, vamos pedir por todos aqueles que estão agora passando por uma crise profunda e à espera de um milagre. Vamos rezar por todos os que estão esperando, confiando no Senhor. Aqueles que estão no seu coração dizendo, a minha hora vai chegar. Por isso, vamos juntos dobrar o joelho com fé. Vamos juntos, confiando no Senhor, rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, Rezemos juntos. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Filhos e filhas, aqui nesta capela de Jesus Eucarístico, no coração de Curitiba, sede da obra evangelizar, é preciso, com você rezando, Nesta quinta-feira, o Terço das Santas Chaves. Que bom que você está aí. Espero você todos os dias aqui, de domingo a domingo, sempre em oração e prece. Quero mais uma vez pedir, torne-se um associado e se você já é associado, seja fiel. Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Você recebeu um testemunho? Conte para todos nós, no mesmo número, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 2, porque graça recebida tem que ser graça testemunhada. Permaneçamos na presença de Jesus Eucarístico. Permaneçamos na presença do Senhor das Santas Chagas, das suas chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos acolha e nos abençoe. Amém. Amém. Queridos filhos e filhas, devotos das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos agora com o terceiro dia da novena. E eu pergunto, qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção. Só mude de intenção quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Você quer partilhar conosco? Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Nesta intenção, vamos juntos para o terceiro dia de nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe que Deus vai se manifestando, por isso, que tal você partilhar conosco o seu testemunho? Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 2. Eu quero aqui, nesta novena, soltar a sua graça. Escute esta no terceiro dia. O meu nome é Lourdes, eu sou da cidade de Palmas, Paraná. Minha mãe é diabética. Ela estava conversando com meu pai e meu primo e do nada ela começou a gritar que estava com uma dor, dor em uma perna, sabe? E gritos assim que ela dava, levaram ela correndo para o médico e o médico falou que não tinha o que fazer, que ela estava com a cabeça toda entupida na perna, os médicos diziam que tinha que amputar a perna dela. E dai, ela decidiu que ela não ia amputar a perna. Daí, no dia 22 de março do ano passado, eu estava em uma oração, de joelho, rezando, e na hora do programa do Padre Monsotti, nisso uma mulher ligou e deu o testemunho que o pai dela estava com o mesmo problema da minha mãe um ano antes e eles fizeram muita oração e não foi para se amputar a perna dele e que ele estava bem. E daí o Padre Monsotti falou que uma senhora tinha trazido uma foto do marido dela que também estava com problema de diabetes, com o pé, que ia ter que amputar, pedir uma oração para ele naquele dia. Quando eu escutei esses dois testemunhos, eu senti que era a prova que a minha mãe ia ser curada. No dia 23 de abril do ano passado, minha mãe começou a caminhar, que os médicos falaram que ela não ia mais caminhar e não foi preciso amputar a perna dela. Ah, meus irmãos, a obra Evangelizar tem por objetivo falar da pessoa de Jesus Cristo a todos. Por isso, veja sobre a obra Evangelizar. Baixe o aplicativo. E olha, garanta, o aplicativo é maravilhoso. Eu, às vezes, que gosto de acompanhar tudo, tenho o meu aplicativo aqui no celular. Baixe o aplicativo. O novo aplicativo da obra Evangelizar é tudo de bom. Com ele, você está sempre ligado na programação da rádio e da TV. E não é só isso, tem muito mais. Dá para fazer seu pedido de oração, escolher produtos da loja Evangelizar, indicar um amigo para se associar à obra e ainda pode interagir a qualquer hora com a nossa equipe. Baixe agora mesmo o aplicativo Evangelizar. É fácil, é útil, é moderno. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, terminamos o terceiro dia da novena, mas a novena não terminou. Por isso, amanhã eu espero você. Essa novena que nunca termina, porque as necessidades são muitas. Espero você e aqueles que você convidar, amanhã, na novena perpétua das Santas Chagas. Amém. Amém. Tchau, tchau.